Oli, eu tenho certeza que todo mundo tem uma música da Marisa Monte marcadinha na sua vida. Imagina que ela estará aqui em Curitiba. Vai ser um super show, que ela vai estar com o repertório aí do disco novo. E além desse repertório, ela vai contar com certeza as músicas que tem mais de 30 anos de carreira e fizeram histórias, né? Na vida de muita gente. O show acontece sexta e sábado, dia 9 e 10, no Teatro Positivo. E em setembro, um dos eventos mais gostosos e esperados na área de gastronomia acontece em Curitiba. É o 24º Curitiba Restaurante Week. E o tema dessa vez são releituras, que vai do clássico até a originalidade brasileira. E será uma mistura muito interessante de sabores com texturas. E os restaurantes participantes você pode conferir lá no nosso site, do curitibaemdestaque.com. E para este domingo, Poli, o que você separou para nós? Domingo é dia de teatro. O espetáculo ponto a ponto. Chega em Curitiba para uma única apresentação. Luiz Fernando Guimarães, Bruno Gissoni e grande elenco. Luiz Fernando interpreta uma senhora de 90 anos, a dona Vera, que é a avó do personagem do Bruno Gissoni. Que vem visitar a avó depois de muitos anos sem viver, acaba ficando um tempo, acabam gerando conflitos, mas também muito humor. E para não perder nada, acesse o nosso site curitibaemdestaque.com e acompanhe as nossas redes sociais. YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. Tchau! Tchau! Tchau!